Também outra dica pra vocês, viu? Se vocês chegam aqui, gente, é você focar em se especializar em alguma coisa. Porque é uma coisa que eu costumo falar pra todo mundo. A Austrália é linda. Meu Deus, que país é esse, né? Não tem como não se apaixonar pela Austrália. Você vai se apaixonar pela Austrália, pela segurança e por tudo. Mas você tem que focar, né? Você tem que... Peraí, pra onde eu vou agora? Aí eu falei, tá, então eu vou focar um pouquinho, já que é pra trabalhar em obra por enquanto, porque meu plano lá na frente era sair da obra, né? Então eu falei, vou me especializar numa área, já que é pra trabalhar na obra, vamos tentar pegar uma coisa melhor. Porque labor, qualquer um é labor. Você chegou na Austrália e aquele cara ali já tá ganhando mais, talvez eu mandar ele embora porque você vai receber menos. Então toma aqui, ó. Você entra. Isso aí serve pra tudo, né? Se você tá numa área há muito tempo, você tem que se especializar, né? Senão você não sai dali, qualquer um pode fazer aquilo que você tá fazendo. Então acaba ficando muito difícil pra você no futuro.